Tô de volta hein pessoal, então beleza, vamos pro segundo vídeo aqui sobre o 1938S, até pra não ficar muito longos vídeos aí, beleza? No outro vídeo eu tinha mostrado ele por fora, beleza? Tinha dado uma volta aí, expliquei um pouquinho dele pra vocês E vamos dar uma olhada no interior dele agora, finalizei o outro vídeo pra gente conhecer o interior Então vamos dar uma olhada no interior dele, esse carro aqui tá bem conservado, então a gente tem um cuidado bacana com ele aqui Então vou mostrar pra vocês aqui, né, escadas aqui, tudo forradinho, mostrar pra vocês aqui, conhecer um pouquinho do interior Tá pessoal, mostrar aqui um pouquinho do interior pra vocês conhecerem, 1938S da Mercedes, beleza? 2005 Vou mostrar pra vocês aqui agora, é painel, né, então aqui a gente tem o velocímetro, a gente tem aqui o marcador de combustível, beleza? A gente tem aqui conta giros, a gente tem o marcador de pressão, do balão, certo? E pras pessoas que não conhecem o interior do 1938S, é dessa forma, né, é um interior já bem conhecido dos carros da Mercedes Na realidade, esse 1938S e mais alguns modelos de caminhões, trucado também em toco da Mercedes Eles tem praticamente esse mesmo interior parecido aqui, né? Então é um carro, galera, que eu já trabalho, igual eu falei pra vocês no outro vídeo, há uns 7 anos nele É um carro que nunca me deu dor de cabeça, né, então assim, só questões de peças que dão desgaste normalmente Mesmo que são coisas normais mesmo do veículo, né? Aqui tem um porta-trecozinho aqui, beleza? Aqui tem um quebra-sol aqui, bacana, ele tem mais outro quebra-sol grande aqui também Bacana, aqui também tem mais outro porta-trecozinho aqui também Se você quiser botar aqui um toca-cd aqui também dá, ali já tem outro compartimentozinho ali, beleza? E aqui a gente tem o interclima, né, o interclima, pra quem não sabe aí É... tempo quente aqui a gente liga, né, então quando você estiver andando também Ele tem um reservatório de água ali atrás Depois eu vou fazer um vídeo também pra vocês explicando só a questão aqui do interclima, pessoal Como que é, pra que que serve, como que é que é o funcionamento dele, beleza? Beleza? Hoje nesse vídeo aqui a gente vai tá mais mostrando mesmo o interior do veículo aqui Pro pessoal que não conhece aí, dá, conhecer mais Temos aqui a mangueirinha de ar, sopradozinha aqui, né, galera Sopradozinha aqui que já é tradição dos caminhões aí Todo mundo tem, né, até os mais novos aí tem, em outros locais diferentes, mas também tem, né Então pra você tá soprando aquela poeirinha que fica aqui no painel, né E tá soprando aquela terrinha que muitas vezes vem aqui no calçado, né Então a gente usa mais pra isso aí A gente tá enchendo um pneu também, às vezes fazendo um socorro de algum carrinho pequeno, né Carrinho de mão, essas coisas dá pra encher aqui também, né Se você preferir, né, tiver utilidade Né, questão de câmbio aqui, pessoal É, esse carro aqui, ele tem São duas caixas, beleza? São oito marchas Divididas em duas caixas É, a primeira caixa você tem Da primeira à quarta E na segunda caixa você tem da quinta à oitava E mais a redução Esse botão aqui também é de redução Beleza? Futuramente eu vou fazer alguns vídeos aí pro pessoal explicando É, a questão de redução Bacana? A questão de redução pra quem Às vezes tem um pouco de dificuldade pra entender, pra executar Né, futuramente eu vou tá fazendo aí alguns vídeos aí no canal Só pra mostrar a questão de De redução Bacana? Explicar pro pessoal mais detalhadinho aí a questão da redução Bacana? Aqui a gente tem os manetes, né As manetes aqui é o freio de mão do cavalo E essa outra manete aqui, pessoal A gente Utiliza ela pra frear Pra frear apenas a carreta Beleza? A atuação dela é direto lá nos três eixos da carreta Lá atrás Bacana? Eu tô aqui com o cavalo desengatado hoje Mas futuramente também vou fazer alguns vídeos Em alguns outros vídeos vou ter a oportunidade de mostrar Esse funcionamento pra vocês Dessa manete aqui que vai frear O implemento que você vai tá engatado Né, a carreta, o tanque, o granelheiro Ou qualquer outro implemento que você tiver Acoplado aí Beleza? Tem as cortininhas aqui Bacaninha Aqui a gente tem Tá todo forradinho Então tem as cortininhas aqui bacaninha Atrás aqui, pessoal Deixa eu mostrar pra vocês aqui Deixa eu dar uma entradinha aqui Afastar aqui Aqui atrás, pessoal A gente tem uma camazinha Bacana É uma caminha confortável Bacaninha Ali tem A tomadazinha ali Tem um A luz ali Pra você poder acender a noite ali Deixa eu tirar daqui Deixa eu tirar esse capacete daqui Aqui você tem uma cama, pessoal Bacana É uma cama que ela É bem confortável Não é uma cama ruim Dá pra dormir legal Né Aqui não é Não é tão macia Até pra também não afetar muito as costas Entendeu? Então o pessoal que projeta aí Essas Essas camas Alguns modelos mais novos aí Que eu vou mostrar pra vocês Também tem beliche Né Então tem essa cama E vai ter outro aqui E tem um lugar muitas vezes De passar a redezinha também Futuramente eu vou mostrar Muita coisa pra vocês aqui no canal Né Eu sei que Tem muita gente aí Que gosta De quer saber Quer ver como é que é Né Quer ver como é que é O dia a dia De quem tá nessa Nesse ramo aqui Né De dirigir De tá na Na boleia Vivendo Né Tem muita galera aí Que anda com seus filhos Anda com sua esposa Né Um salve aí pra todo mundo aí Pra galera aí Um alô pra todo mundo que Curte aí Que anda com a família Anda com os filhos Então assim Esse cavalo aqui Né Esse modelo aqui E mais alguns É São modelos que não são novos Igual eu já expliquei pra vocês Né Tem o teto baixo aqui Né Então esse aqui é chamado teto baixo Né Tem desse modelo aqui também 1938S Até 1944S também Que ele já tem o teto alto Né Já tem o teto mais alto Né Eu tô em pé aqui na escada Pra vocês terem ideia Eu tô aqui mais ou menos Um palmo pra baixo Minha cabeça tá aqui Quase batendo aqui Um pouco aqui em cima Pera aí Beleza Então Aqui galera Você tá aqui Então assim Pra cima você não tem muito espaço Né É a diferença que vocês vão ver Com o passar do tempo Que foi evoluindo os modelos É Os mais novos aí Que a gente vai mostrar aí Mais pra frente Alguns outros modelos A gente consegue ficar em pé Tem geladeira dentro Né Então tem um conforto maior Tem ar-condicionado Então assim Esse modelo aqui mesmo É um modelo mais básico Né Até pela Pelo ano dele também Né Há alguns modelos do ano também Que tem ar-condicionado Alguns modelos É do mesmo ano De outras marcas também Que já tem o teto mais alto Então assim Eu vou tá mostrando Né Mas hoje é o 1938S É isso Pessoal Teto dele aqui Bacaninha Beleza Interior É esse aí que vocês estão vendo Beleza Ali tem a camazinha ali E o funcionamento é esse aí galera Bacana Eu vou tá Futuramente aqui A mantazinha do painel Bacana A forradinha aqui pessoal Aqui a gente procura manter Bem bacaninha Né Procura manter o mais conservado Que a gente puder Pra você ter aí um Né Um carro bem conservado Com o passar do tempo Você Tem um carro velho Mas você tem um carro que funciona Né Funciona tudo Limpador Funciona É velho de ano Mas funciona tudo Entendeu pessoal Então é isso aí Pra vocês Conhecerem mais um pouco aí Né O interior 1938S É isso aí galera Tem muita gente que tem esse modelo Né Usa esse modelo Até hoje né Muita gente aí Tem Muito cara começando aí Né Tem muita gente que Começando aí pessoal Junta um dinheiro Né Junta uma grana aí E procura justamente comprar Esse tipo de cavalo Que é o mais acessível Porque assim Hoje não é tão Tão barato Sabe Às vezes você olha Um cavalo desse aqui 2005 Um cavalo que já tem 16 anos Né De vida aí É Pra vocês terem uma ideia De preço Um cavalo desse hoje aí Teve um aumento aí Atualmente aí Nos preços aí Tá bem Tá bem mais caro Aí subiu bastante Né A questão de caminhão Seminovo Usado e tal Né Então mais um cavalo desse Nessa condição que tá hoje aqui Né Tá valendo aqui Uma média aqui De seus 150 mil 170 mil mais ou menos Né Nesse padrão aqui Né Bem conservado Então É desse jeito galera Tem muita gente aí Que usa pra Né Pra diversas atividades aí Pra puxar tanque Pra puxar glaneleiro Né Pra diversas A gente mesmo utiliza ele aqui Na puxada do GLP Né Do gás de cozinha Né Então É A atuação dele aí É em vários ramos aí E o cara que muitas vezes Tá Querendo comprar Tá querendo adquirir um cavalinho Geralmente o cara vai procurar Um cavalo assim Né Semi novo Né Já tem um tempo de uso Mas É bem conservado Né Esse cavalo é pouco rodado Né Então assim É um cavalo que inicialmente Quem tem vontade de comprar Vai procurar um tipo de cavalo Mais assim Até pra Futuramente Quando a pessoa se equilibrar mais Né A pessoa Ter a possibilidade de adquirir Caminhões É Cavalos mais Um cavalo mais novo Né Beleza Então espero que vocês Tenham gostado aí Pessoal do vídeo Beleza Espero que vocês tenham Curtido aí A apresentação do caminhão Né Depois futuramente Eu vou fazer Né Explanação aí A apresentação de mais Alguns sistemas E mais algumas coisas Que eu quero mostrar pra vocês Bacaninha E é isso aí Eu vou ligar ele aqui Eu vou ligar ele aqui Agora A gente não viu ele ligado Aqui ainda Vou dar uma ligada Nele aqui Agora Dar uma ligada Nele aqui Pra gente ver Turrado do motor Aqui Pra gente ver Vou pegar a chave aqui Pra gente ver aqui O turradão do motor 1938 Tem um barulho bonito Galera que gosta De ouvir O turradão do motor E é legal E é legal Vamos lá. Então é isso aí, beleza? É isso aí, galera. Beleza? Fica com Deus aí todo mundo aí. Abraço pra todo mundo. Se vocês gostarem aí do conteúdo do vídeo aí, me ajudem aí no compartilhamento, beleza? Me ajudem aí na divulgação. E é isso. Daqui pra frente os vídeos vão ser nessa pegada aí. Vão ter vídeos específicos falando sobre só alguns sistemas. Então, inicialmente eu vou mostrar aqui vários modelos pra vocês. Vou explanar um pouquinho do funcionamento de cada um, mais ou menos. Câmbio, alguns detalhes que a galera precisa aí saber. Bacana? Mas vai ser isso aí, pessoal. Beleza? Os vídeos do canal, o conteúdo vai ser mais esse aí. Bacana? Mostrando pra vocês modelos, como que é, como que é por dentro, né? O pessoal às vezes só vê na rua o caminhão, então não tem como saber como que é dentro. Então a galera começando aí também no ramo aí também, às vezes quer saber como é que é. E é isso. Espero que vocês gostem aí do conteúdo. Bacana? E tamo junto. Beleza? Curte, comenta aí. Qualquer dúvida aí, vocês deixem aí no comentário aí, pessoal. Eu vou estar respondendo vocês aí depois. Bacana? Então tá bom. Um abraço pra vocês aí. Fica todo mundo com Deus aí. Bacana? Até mais, galera. Valeu. Obrigado, hein? Tchau, tchau, tchau.